A sua empresa ainda não aderiu ao WhatsApp Business, então fica comigo que eu vou te convencer nesse vídeo. Eu sou o Alexandre Ogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas por Marketplace de toda a América Latina. Pessoal, antes de começar, eu quero te lembrar aqui, né, para você curtir o vídeo, compartilhar aí, manda para o teu time, manda para a tua galera, manda para os teus amigos, né, que precisam conhecer e começar a usar a ferramenta do WhatsApp Business, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando postarmos vídeos. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para a sua empresa crescer ainda mais. Sabe o que eu estou rindo? Porque o Betinho está aqui atrás e ele me corrigiu de como falar Business, entendeu? Então, vamos lá, Kitchen Business. Eu já peço também para que você siga a gente nas redes sociais, a gente vai colocar aí na tela, a gente está postando sempre conteúdo em todas as redes para aumentar as suas vendas pela internet através de Marketplace e e-commerce próprio. O WhatsApp hoje é o meio de comunicação mais usado pelo brasileiro. São 120 milhões de usuários conectados todos os dias. É onde a gente consegue uma comunicação rápida, direta, além de utilizar diversos recursos adicionais, como chamada de vídeo, chamada em grupo, status, lista de transmissão, envio de áudio e arquivos. Nessa versão Business, como o nome já revela, você encontra funções e ferramentas que te auxiliarão no uso do WhatsApp profissionalmente. Eu vou começar já dizendo que o WhatsApp tem maior alcance do que qualquer outro meio. É uma taxa de abertura de mensagens altíssima, que é praticamente 100%. Você mesmo pode me confirmar isso. Sempre conferimos as mensagens que a gente recebe no WhatsApp. Entra, fecha e boa, arquiva, exclui ou deixa. Diferente do e-mail, que por vezes, só de ler o título a gente já descarta. Sabendo utilizar o WhatsApp, o WhatsApp Business principalmente, você vai conseguir vender mais, manter contato próximo com seus clientes, adicionar conteúdo interessante no seu status, fazer uma comunicação de forma geral. Com o WhatsApp Business, você vai ter diversas ferramentas que vão te ajudar a organizar o seu atendimento, como etiquetar as conversas. E assim você vai lembrar o andamento de cada cliente. Na etiqueta, você pode colocar cor e nome, como verde escrito pago ou amarelo esperando pagamento, vermelho como não fazer. E assim você desenvolve o próprio sistema de acompanhamento até concluir a venda. Também tem a automação de mensagens, como a de boas-vindas, dizendo que logo você vai atender ele. Inclusive, uma dica é fazer uma primeira mensagem automática bem animada, recebitiva, com emoji, né? Porque assim mesmo, sendo claro que é automático, passa a impressão de um cuidado, proximidade com o seu cliente. Te anima a ele, né? Um dos motivos que eu quero enfatizar é que o fato do WhatsApp e da sua empresa ser business torna mais confiável. Recentemente, vimos diversos problemas com extremionatários, realmente a galera bandido, né? Ladroagem, contatos fakes. E por isso, ter um perfil que deixa o cliente mais seguro da sua empresa na hora da compra é muito importante. Afinal, nessa versão, é possível você adicionar endereço da sua loja ou site, fazer um catálogo de produtos, horário de funcionamento, e-mail e ter outros meios de pagamento. Outro item interessante é a métrica disponível nas conversas com os clientes, né? Alguns dados, como quantidade de mensagem trocada até finalizar a venda, informações do cliente, estão disponíveis para que você faça análise e melhore seu atendimento e desempenho. Além disso, ainda nesse ponto, você consegue trabalhar bem o pós-venda. Pantar se gostou do produto, como está utilizando e enviar um desconto especial. Um ótimo recurso é quando você fizer um anúncio, seja de um produto, promoção específica ou serviço, você colocar o link do WhatsApp para a pessoa clicar e ir direto para uma conversa com você e com a sua empresa. Isso facilita muito mais a venda, porque o seu cliente teve um interesse em abrir o WhatsApp através do link. E aí já envia uma mensagem tipo, Oi, eu tenho interesse em tal serviço ou produto automático para você. E você tem mais chance de converter essa venda sabendo que é e sendo efetivo e rápido. Então agora eu quero que você comente aqui embaixo como o WhatsApp Business auxilia o seu negócio e o seu atendimento com o cliente. Também como que ele te ajuda a vender mais todos os dias. Eu quero muito entender. E se você não usa, por que você não usa também? Mas resumindo, o WhatsApp Business, ele trouxe praticidade, proximidade com o seu cliente, que já utiliza esse aplicativo o dia inteiro. Sabendo usar bem, será uma ferramenta incrível para a sua empresa. Usar todas essas funcionalidades, elas servem também para facilitar o seu dia a dia na administração da empresa. E se você já vende online e quer descobrir como é que a gente pode ajudar o seu negócio e você ter todo o suporte necessário para vender ainda mais dentro dos marketplaces, os maiores sites do Brasil ou no seu e-commerce, aqui embaixo tem um link para você falar com a nossa equipe. A gente vai entender o seu negócio e como a gente pode ajudar ele a crescer, pensando fora da curva e crescendo acima da média. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.